A Helenzinha ia gravar comigo esse vídeo, mas ela chegou e dormiu, então vou ter que gravar esse vídeo sozinha. Meu amorzinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô ótima e hoje eu venho com uma novidade assim ó... Nem sei o que falar gente, de tanta alegria, de tanta emoção que eu tô aqui, vocês não estão entendendo. Estamos aí com mais uma parceria aqui no canal, que Deus colocou no nosso caminho, Deus colocou na nossa vida. E é quem? A linda da Cíntia Multimarcas, eu vou deixar aqui ó, os contatos dela, gente. Essa mulher ó, fez a minha trabalhadeira, trabalhadeira total, tá? Enfimou no Instagram dela, deu uma olhada, deu uma stalkeada, porque toda parceria deu uma stalkeada nos Instagram, nas redes sociais todas, pra ver como é que é, e assim, a gente me surpreendeu muito, e aí fechamos sim, uma parceria muito massa aqui com o canal. Bom, o que que ela me enviou? Ela me mandou, nos encontramos, inclusive, postei lá no Instagram, que a gente se encontrou, a gente conversou. Fomos daqui até o centro de São Paulo, conversando sobre muitas coisas, foi muito bacana encontrar você, viu Cíntia? Foi muito bom conversar com você, eu amei, graças a Deus. Deus tem colocado pessoas ótimas no meu caminho, pessoas maravilhosas, alegais, com coração bom, obrigado a Deus, obrigado a Senhor. E a Cíntia é uma delas, né? Agora, nossa super amiga aqui do canal, super parceira, e olha o que ela me enviou, cara! Ela me enviou essa caixinha da Natura, só que eu uso da Natura, e mais uma sacolinha que eu já abri, né? Porque eu não sou obrigada! Quando ela me deu essas coisas, eu falei, não, pelo menos a sacolinha eu vou ter que abrir, tanto é que tá aberto, tá vendo? Mas como eu sou uma boa pessoa, eu vou mostrar pra vocês também o que que veio na sacolinha, uma vez que eu já postei no Instagram, já postei lá no Instagram tudo que tá aqui dentro, ó, você não tá no Instagram, o que vai acontecer? Você perdeu. Tá? Eu acho que deve tá lá ainda, dá uma olhada, mas vai pro Instagram, gente, tudo lá eu posto em primeira mão. Eu falo pra vocês que a Cíntia é, nós vamos tá na parceria aqui com o produto da Natura, pelo menos por enquanto, vai ser só com o produto da Natura. Então eu achei muito legal, porque a gente não fala muito da Natura aqui no canal, né? Confesso pra vocês que eu não venho muito aqui com a Natura, né? A gente, eu foquei mais aqui na Avon e na Abelha Rainha, que são duas caixas que eu recebo todo mês, na verdade. Então por isso que eu não comprava tantas coisas da Natura. Eu tenho muitas coisas aqui, shampoo, creme, eu tenho coisas da Natura aqui. Mas eu não vinha com abertura de caixas, né? Porque tanto a Abelha Rainha quanto a Avon, vocês sabem que eu revendo. Então eu compro pra mim mesmo também, faço aqui o vídeo pra vocês. Mas agora, né, com a Cíntia maravilhosa, que vai estar nos presenteando com essas coisinhas da Natura, eu vou estar vindo aqui todo mês com abertura também de caixa agora da Natura. Estou muito feliz, caralho, eu amo fazer na Natura, tudo natural, tudo maravilhoso. A Cíntia, ela tem uma loja virtual, tá? Ela tem uma loja virtual onde vocês podem estar ali adquirindo com muitas promoções. Gente, a primeira coisa que eu vejo em parceria é... Vai ter promoção? Eu quero promoção. A gente quer promoção. Então a primeira coisa que eu vejo é se a pessoa trabalha com promoções, né? Porque a gente sabe que estão aí na melhor crise, né? Se estamos na melhor crise, estamos na melhor crise. E a Cíntia, ela vive postando promoções, às vezes que ela mesma faz por conta dela. E as promoções também na Natura. Então, tá tudo linkado aqui embaixo, ó, a lojinha dela virtual pela Natura. Tá aqui embaixo o link. Só vocês clicar, vocês vão cair direto na lojinha dela, tá? Vocês se cadastrando no aplicativo da Natura, aí automaticamente vocês vão conseguir achar rapidinho lá na Cíntia. Vão cair direto nesse link aqui, ó. Vai cair direto nela, tá bom? Mas primeiro vocês se cadastram no aplicativo e aí vocês vão cair direto por esse link aqui na lojinha dela, que é muito legal, é muito boa real, tá bom? E também do Instagram dela, que ela tá sempre postando coisinhas por lá, novidades, promoções, fotinhas, resenhas, tá? É muito legal o Instagram dela também. É uma mulher que batalha muito, acho que vale muito a pena vocês ir lá, seguir ela, acompanhar o trabalho dela, tá bom, meu amor? Vamos abrir aqui essas coisas, né? Vamos abrir aqui, ó, as duas coisas. Eu vou mostrar o que tem aqui. Eu tô muito curiosa pra mostrar o que tem nessa caixa, gente. Vamos abrir a linha e dá. Deixa um like que me valoriza, porque eu fico esperando você. Ó, primeira coisa, ela me mandou uma revista, ó, desse ciclo que tava olhando agora, a Natura do Ciclo 13, ó, que tem esse bebejinho lindo aqui, maravilhoso. E ela mandou a revista, fazia muito tempo que eu não vi a revista da Natura, gente. E tem muitas promoções, tem muita coisa boa aqui, sério. Aí ela me mandou uma nécessaire, olha, que pouco. Tá aberto, assim, eu já abri, né? Ó, ela me mandou uma nécessaire. Eu amo receber bolsinhas, assim, né, sério. Gente, isso daqui vai ser muito útil pra mim. Eu vou colocar umas coisinhas de espécie de casa aqui dentro. Olha que linda. Ela é meio dourada, meio a pérola. Olha, muito linda. Aí aqui também veio uma sacola, né? Embalagem de presente, ó. Uma sacola, tá? Ela me mandou um presente, uma embalagem de presente. Muito legal. Olha o que ela mandou pra mim, gente. Um outro creme da Encanto, aquele que eu amei. Ela me mandou outro, a Lenzinha amou, né? Porque a Lenzinha é louca pra roubar o meu. Aí quando eu ganhei outro, ela ficou pirada. E ela me deu esse daqui também. Eu dava um bom maravilhoso. Eu amei, porque eu amei esse creme. E ela me adivinhou e me deu outro. Me deu amostrinhas, ó. A Lenzinha já abriu esse daqui, já pegou pra ela. Da mamãe bebê. Olha. Me deu essa. E me deu essa Natura Homem, ó. Esse também. Me deu aí duas amostrinhas. Perfume. E me deu também um perfume maravilhoso. Esse daqui, ó. Meu primeiro humor. Ó. Ela me deu esse perfuminho aqui. Vou abrir pra vocês verem. Olha. Olha, 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 olha. Me deu esse daqui. Meu primeiro humor. Eu amo tudo que é o humor da Natura, eu amo. Ela me mandou esse. Amei, sim. Você viu lá no Instagram, né? Como eu amei, porque pirada. Aí ela mandou assim no WhatsApp. Se você... No direct. Se você amou essa colinha, você vai pirar na caixa. Então, gente, vamos abrir, né? E só. Aqui nessa colinha foi só. É, porque tem um negócio que eu não tenho coragem de jogar fora. Nada. Eu tenho coragem de jogar fora. Eu guardo tudo. E vamos pra caixa, né, gente? Que eu tô aqui esperando. Anos luz pra abrir essa caixa. Olha que tá... Gente, tá muito pesado essa caixinha. Olha o capricho da pessoa. Olha, sim, tia. Que coisa mais caprichosa. Que coisa linda. Olha que caixinha linda, gente. Vamos abrir. Vamos abrir, que tá curiosa. Ai. Já vi coisas aqui. Hum. Ai, que capricho. Vamos saber pra vocês. Olha. Que coisa boa. Aqui temos... Ai, ela mandou. Que lindo. Tava ocupado pra ter esse perfume. Lançamento da Luna. Luna Ruby. Ela mandou uma amostrinha. Gente do céu. Calma. Deixa eu... Deixa eu... Tem coisas da Natura e da Avon aqui. Então não é só da Natura que ela vai tá mandando pra gente. Eu acho. Acho que ela vai tá mandando um pouquinho de cada aí. Não sei. Tá? Mas aqui tem, ó. Ela mandou o esmalte da Mark. Olha só. Vamos ver a cor. Vamos ver a cor. Gente, eu tenho esse esmalte. Eu amo. Aquele brilhinho, ó. Eu amo esse esmalte. O meu tá acabando. Gente, ela adivinhou minhas coisas. Porque o meu desse tá no fim. Tá acabando. Eu não dou outro. Olha que lindo. Ai, gente. Obrigada, senhor. Mandou pessoas no meu caminho que saibam do que eu gosto, entendeu? Aqui, isso daqui. Ela mandou um batom líquido laqueado da Natura 1. Ó. Eu apaguei com um pouco de luz. Que tinha muita luz. Ó. Ela mandou esse batom aqui da Natura 1 nessa embalagem. Tô vendo? Vamos abrir pra ver a cor. Olha que lindo, meu. Eu amo o batom dessa cor. Olha. Olha que lindo, gente. A cor desse batom. Maravilhoso. Nossa, olha que embalagem. Que embalagem. Cara, eu amo embalagem. Vocês sabem. Olha essa embalagem. Esse daqui é o Rouge. Rouge, Rouge. Lindo. Amei. Amei demais. Que mais? Ai, ela mandou uma máscara de pepino. Máscara refrescante da Von Care. Olha. Não tenho nada de pepino. Essas máscaras. Não tenho. Eu vou fazer amanhã uma mascarazinha. Uma rotina com ela. Mas, se nós temos... Gente, o que ela me mandou? Eu amo esse perfume. Caralho. Ela mandou um revelar. Gente, eu usei... Ó. Se é o mesmo de antigamente, eu usei esse perfume, assim, ó. Muito na minha adolescência. Muito. O revelar. E o Crisca, aquele laranjinha. Usei muito. E eram três. Era esse. O Crisca. E o Capricho, da Boticário. Eram os três que eu usava muito. E ela me mandou. Cara. Gente, eu quero abrir. Vou fazer um vídeo abrindo esses montes de coiseiras. É o que vocês acham. Comenta aí embaixo. Testando esses negócios, né? Mandou muitas amostrinhas, ó. Ela mandou... O que é isso? Acho que é um creme, ó. Cereja e avelã. Aí a Elisinha vai amar. Porque ela ama essa amostra. Ama. Mandou o Luna Radiante de amostrinha também. Ó. E esse daqui, ela mandou um creme pro corpo também. De macadâmia. Da cultura todo dia. Ó. A amostrinha também. Amo esses negocinhos pequenininhos. Elisinha, então. Aí temos aqui, gente. Sabonete em gel para o rosto. Da Faces. Adivinhou também. Porque o meu tá acabando. Tá na metade já. Então já tem um sabonete aqui pra substituí-lo. Esse daqui é pra todos os tipos de pele. Tá? Tô amando, gente. Tô amando. Temos aqui... O que que é isso, meu pai? Um batom. Batom multicolor. Lápis labial multicolor da Aquarela. Vamos abrir pra ver. O que que é isso? Ai, que embalagem linda, gente. É um batom. É um batom. Olha que legal. Olha a cor. Tá vendo? Que embaixo é uma cor e em cima é outra. Fazer aquele degradê que eu gosto. Degradê. Sabe aquele degradê que eu gosto? Que eu sempre falo pra vocês? Olha, dá pra fazer com esse. Cara, que legal. Não gosta desse, gente? Cheiroso. Ai, que bacana. Olha só que legal. Metade, metade. Muito bacana. Ai, que ansiosa. Gente, eu vou te bater também. E por último, ela me mandou esse Águas. Campos de Violeta. Perfuminhos também. Então, ó. Eu vou fazer um vídeo abrindo todos esses negócios, tá? Já se inscreve. Já fica aqui. Porque eu vou gravar um vídeo abrindo tudo isso daqui. Olha. Águas. Não sei nem se eles cheiram disso, gente. Não faço ideia do cheirinho deles. Que embalagem é maravilhosa, ó. Deve ser um perfuminho, né? E eu vou fazer um vídeo testando todos esses negócios. Acabou. Mas, teremos vídeos, gente. Teremos vídeos testando todos esses negócios aqui. Se inscreve aqui, meu Deus. Amei. Amei. Amei muito, Cintia. Nem sei como te agradecer, sério. Muito obrigada. Muito obrigada de coração. Eu vou estar fazendo os videozinhos aqui no canal. Eu vou estar te enviando os links, tá? E vocês vão lá no Instagram dela, gente. Já segue ela. Porque nós vamos ter muitos, muitos videozinhos curtinhos. Pra vocês poderem acompanhar as resenhas e tudo mais, tá bom? E os links estão todos aqui embaixo, tá? Do Facebook dela, do Instagram, da lojinha dela, da Natura, tá? Vão lá. Eles têm contato com ela. Tem muita promoção. Tem muita coisa boa, tá bom, meu amor? Vocês vão gostar desse vídeo maravilhoso. De mais uma parceria maravilhosa. Que Deus colocou aqui no nosso caminho. Deus colocou aqui no nosso canal, tá bom, meu neném? Se inscreve aqui. Vem aqui comigo. Porque vai vir muita novidade. Vem muitas novidades por aí, tá? Um beijão pra você, meu bem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.